Olá meninas, tudo bem? Vídeo de hoje trago novidade. Pra mim é novidade. Encontrei esse final de semana ao dar um rolezinho no shopping com a minha querida Júlia, seguidora amada. A Júlia pediu pra ir na Dragarraia, criar a caça do novo creme da Nivea. Eu nem gosto desses pedidos. Encontramos, compartilhei com vocês, pedi até uma ajuda. No fim das contas, ninguém conseguiu me ajudar. Pediu pra comprar as duas novas opções. E eis que eu tô aqui com os dois novos cremes soft da Nivea. E a Leila, seguidora lá do Insta, mandou uma mensagem dizendo que tal primeiras impressões. Resenha fica mais pra frente. E eis que tô aqui pra compartilhar com vocês um primeiras impressões das novas versões do creme soft da Nivea. Dois potinhos, um na cor verde e outro amarelo. Comprei a opção amarelinha que se chama Tropical. Na frente vem algumas frutinhas, como abacaxi, laranja e coco. Na lateral também, contém óleo de jojoba e vitamina E. 30 horas de hidratação. Já o verdinho diz que contém frutas e folhas verdes. E ele também diz que contém óleo de jojoba, vitamina E e 30 horas de hidratação. Cada um estava custando R$20,99. E achei salgado. Enfim, nessa drogaria teve um desconto de R$1,05 e saiu por R$19,94. O creme soft da Nivea são cremes não só para o rosto, que pode ser aplicado nas mãos, no corpo. Vem bem na tampinha escrito aqui, ó. Eu contei 49 gramas de produto. A embalagem tradicional que vocês já conhecem é essa aqui, a branquinha. Mesma quantidade de produto e esse meu está vazio. Já estou com a segunda versão aqui, a pessoa gosta pouco. E para quem não conhece, a proposta desse Nivea Soft é um produto que promete hidratar e nutrir a pele. Informa-se para todos os tipos de pele, possui uma rápida absorção, promete suavidade e maciez a pele. Tem resenha aqui no canal dessa versão, vou deixar linkado aqui para quem não conferiu. Mas basicamente seria uma versão mais leve de a rápida absorção se comparado a Azuzinho. Inclusive, muitas meninas de pele oleosa me perguntam qual seria a melhor ou ideal para cada tipo de pele. Bem, cada pele pode reagir de uma forma. Eu classifico a versão azul para quem tem pele seca e a versão soft para quem tem pele oleosa. Vou abrir junto com vocês para poder sentir a fragrância e tal. Vou começar pelo abacaxi coco laranja. Nossa. A fragrância é gostosa. Sinto um abacaxi, um coco, mas a fragrância do abacaxi sobressai um pouco mais. Bem refrescante, gostei. Vou aplicar aqui na metade do rosto. Estou sentindo que o cheiro do abacaxi está sobressaindo e está uma delícia. Quando a gente compra e investe um creme nívea, a gente pensa logo naquele cheiro tradicional deles, né? E ter essa fragrância diferenciada, assim, eu digo por mim, eu acho que é um ótimo atrativo. É uma opção melhor para quem está enjoado. Não é aquela fragrância repetitiva. Vou deixar absorvendo aqui e depois eu conto para vocês. Ah, vou aplicar um pouco nas minhas mãos. Estão bem ressecadas também. Não é nada muito intenso também, tá gente? É uma coisa, assim, suave, mas bem agradável. Ainda não absorveu, mas estou sentindo aqui bem hidratante. Olha o risco que dá. Agora vamos ao frutas e folhas verdes. Pelo que eu entendi, não mudou muita coisa se comparado aos hidratantes da nívea, não. Foi mais a fragrância. Gente, já fui aplicando. Esqueci da fragrância. Também tem um toque cítrico, mas um leve cheirinho de chá, alguma coisa cítrica também. Não estou conseguindo descrever. A mão está bem macia. Vou aplicar esse aqui também, espalhar na minha mão. Parece que o de abacaxi e coco tem um fundo mais doce. Diferente dessa versão verde, que já tem uma fragrância mais intensa de chá, de cítrico. Bem gostoso. Vi que muitas meninas me perguntaram com relação a componente. Olhei aqui na traseirinha, onde vem os componentes de cada produto. E não, li componente por componente, para ver se tinha diferença comparado à primeira versão, a tradicional. A maior proporção são iguais. São componentes que, ao meu ver, são necessários para a produção, para a elaboração do produto final. Mas tem alguns que tem nesse amarelinho, que não tem no tradicional, no branquinho. E daí que eu não sei se isso se deve à questão do perfume, da fragrância, ou de fato algum componente para diferenciar. Porque, ao meu ver, analisando, a proposta é mesmo. De todos eles, tanto verde quanto amarelinho, são bem objetivos. Só o diferencial, de fato, é quanto à fragrância. Ao meu ver, como primeiras impressões, ele age da mesma forma que o anterior. Eu não sei se é impressão minha, mas o aspecto na pele parece mais hidratante. Não absorveu tão rápido. Vocês estão vendo um lustre, um vício? Estou sentindo a pele bem hidratada. A Julie, seguidora que me acompanhou no dia, também está com essas duas opções. Então, Julie, depois conta aqui para a gente o que você achou dessas duas opções. Se foi mais ou menos a mesma coisa, a mesma sensação. Estou com uma certa dificuldade para dizer minha fragrância favorita. Confesso que ambas são melhores que a tradicional, que a anterior. Não sei se é pelo enjoo de tanto usar. Na pele, a fragrância que fixa mais é o verdinho. Eu acho que eu escolheria esse aqui, então. Eu gosto de fragrância que fixa. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Primeiras impressões com as novas versões do Nivea Soft. Me conta aqui se você já viu algum desses produtos por aí. Se você já está testando, compartilha a sua experiência com a gente. Qual fragrância você gostou mais. Vou ter que dar um basta na Nivea por um tempo. Porque eu estou acumulando produtos e isso não é legal. Precisamos usar até o final. Tudo bem que eu usei o meu até o final. Mas eu já estava com uma outra opção aqui. Vou fazer um desapego aqui com a minha mãe e com a minha irmã. Para elas cuidarem mais das mãos também do rosto. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Grande beijo. Fiquem com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau. Tchau.